Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Barbea de Nível. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos de volta a todo vapor com as notícias diárias sobre o nosso querido esporte. E no vídeo de hoje vamos falar sobre atualizações de duas férias do nível Mr. Olimpia, rapaziada. Molly Winkler e Shaw Roden serão pautas do vídeo de hoje. Vamos passar a vocês também um pequeno resumo dos maiores destaques que rolaram no Muscle Contest e Masters Brasil que aconteceram aí neste final de semana e movimentaram bastante o cenário nacional. Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Quem aí conhece e é fã do mutante Winkler? Vamos iniciar o papo de hoje com essa fera da categoria Open Pro que bugou a indústria nos últimos dias com uma atualização. O Top 3 Olimpia 2018 e Top 5 Olimpia 2019 lançou essas fotos em suas redes sociais com o braço simplesmente fora de série e impressionante demais. Na legenda o atleta disse, abre aspas, meu pote está pensando que meus braços estão parecendo maiores que as pernas, fecha aspas. Meus amigos, realmente os braços do Winkler sempre foram insanos e não só nós como vários entusiastas e atletas concordam com isso. Nomes como Jay Cutler e Dexter Jackson deixaram comentários por lá. E até mesmo o Mr. Olimpia 2018, Shaw Roden, que inclusive é a próxima pauta do vídeo de hoje. Shaw Roden está afastado das competições desde a sua vitória no Mr. Olimpia 2018. Isso porque a cúpula do evento baniu o atleta as pós graves acusações vinculadas ao seu nome. O fato é que alguns anos já se passaram e nada do caso ser solucionado, deixando maior assim a probabilidade do Shaw voltar a competir. Muitos inclusive acreditavam que o atleta poderia estar voltando aí neste Olimpia, mas isso não vai acontecer. Se ligue neste vídeo recente postado pelo Shaw, mostrando um exercício de tríceps ali. Nitidamente ele não está numa condição de um atleta profissional open. Uma condição que um atleta open estaria, mesmo fora de época de competições. Entretanto é aquela história, esses caras sabem o caminho das pedras e conseguem transformar seus físicos em questões de meses. O fato é que até hoje ele não foi declarado inocente e nem culpado. Pelo menos é o que eu acho, eu não estou acompanhando o caso muito de perto. E a sua situação continua em passe com a liga profissional. Vamos aguardar e ficar de olho, mas comentem aí se vocês gostariam de vê-lo novamente competindo em 2021. E agora, mudando de assunto, vamos fazer um resumão dos assuntos mais relevantes que aconteceram neste final de semana lá no Muscle Contest Nacional e o Masters Brasil 2020, que aconteceu em Campinas. Evento este que movimentou o cenário nacional do fisiculturismo e contou com grandes atletas amadores e premiou muitos novos atletas profissionais que podem representar a bandeira brasileira no cenário internacional daqui pra frente. Na noite de sábado, sem dúvida, os maiores destaques do evento foram Christian Figueiredo, da Max Titânio, e Thiago Lins, da Integral Médica, que fizeram ótimas aparições nas suas categorias e uma batalha insana no overall da categoria Bodybuilding, que acabou sendo vencida pelo Thiago, que se tornou atleta profissional na noite de sábado. Inclusive, saiu um vídeo ontem no canal com mais detalhes e imagens de boa qualidade desse combate. Então, confiram lá, o link tá na descrição e também no card que está aparecendo aí em cima. Além deles, a Júlia, esposa do Open Pro, Fábio Giga, brilhou no sábado e conquistou o Pro Card na categoria Wellness com um conjunto de físico muito estético e impressionante. Vale destacar que no domingo rolou a competição Wellness Pro, onde a Júlia entrou no primeiro callout e finalizou a noite com um top 5 no show profissional, que estava com um nível altíssimo, pois daria a primeira vaga pro Olímpia da categoria Wellness na história. Falando em Men's Physique e Classic Physique, no sábado, Nicolas Rangel ganhou seu Pro Card na Men's e Matheus Lopes na Classic. Rapaziada, saíram imagens e vídeos de todos os campeões overais de sábado lá no Instagram, arroba Muscle Contest International. Então, se vocês querem ver todas as férias que conquistaram seus cartões profissionais, confiram lá o Instagram, pois agora falaremos sobre os maiores destaques do Masters Brasil de domingo. Sem dúvidas, o evento foi impactante, pois reuniu diversas lendas do nosso esporte, como Fernando Sardinha, Norton James, o Paulo e muitos outros. Além de dar oportunidade a dezenas de atletas old school de 40, 50, 60 anos a voltarem aos palcos e reviverem toda aquela emoção de competir novamente. Obviamente, o ponto-chave da noite e do evento que os fãs mais esperavam eram as apresentações do Renato Cariani e a categoria Wellness Pro, que contaria com um embate épico entre Angela Borges e a Franciele Matos para ver quem conquistaria a vaga para o Olimpia 2021. A Angela Franciele e Suzana fizeram um combate, sem dúvidas, épico. Grande parte do público estava dividido entre Franciele e Angela Borges, pois as duas estavam fenomenais e o resultado foi decidido realmente por detalhes, rapaziadas. E sem dúvida, foi a categoria do evento que a arbitragem teve mais trabalho para decidir quem levaria o título. No fim, a Franciele Matos venceu e garantiu sua vaga para o Olimpia 2021. O Renato Cariani, como vocês já devem ter visto em inúmeras páginas e canais por aí, representou demais e conquistou seu Pro Card, vencendo a sua categoria do Masters Brasil e foi um momento muito bacana de se ver. Quem imaginaria ver o Júlio Balestrin e o Jorlan ajudando o Cariani a se aquecer no backstage algum dia? E sem dúvidas, quando o Renato subiu no palco, a energia da plateia foi diferente. Muitos dos que estavam ali queriam ver o seu ídolo, que com um conjunto harmônico e uma estética bem interessante, ganhou a sua categoria e, consequentemente, se tornou o mais novo atleta e FBB profissional da Classic Physique. O atleta Daniel Dredd, também da Max Titânio, conquistou seu Pro Card pela Classic Physique no evento. Ele que havia competido várias vezes no sábado pela Main Physique e Classic Physique do Muscle Contest Nacional e bateu na trave na busca pelo Pro Card. Entretanto, o atleta, que tem mais de 35 anos, subiu no Masters Brasil no domingo e deu simplesmente um show na sua categoria da Classic Physique e teve a sua conquista de Pro Card mais do que merecida. Moisés Mutante também ganhou seu Pro Card. O atleta de 46 anos e com a visão debilitada, apresentou um shape muito bom e realmente diferenciado. Pela sua história e o seu físico, esse Pro Card foi muito mais do que merecido. A espada de campeão foi entregue pelas mãos do seu grande amigo, Matheus Donari, em um momento, sem dúvidas, muito emocionante para ambos e para o público que estava assistindo. Nós gostaríamos de destacar simplesmente todos os atletas que competiram no Masters Brasil, rapaziada. De verdade, os caras deram um show de motivação. Foi muito bacana de ver a velha guarda nos palcos, mas infelizmente o vídeo ficaria muito longo se a gente citasse todos, né? Eu acabaria esquecendo de alguém importante e eu não quero fazer isso. Mas confiram o Instagram da Muscle Contest International, que eles postaram lá a grande maioria dos destaques do evento e em suas lives no YouTube, possuem literalmente todos os atletas da Masters Brasil que pisaram naquele palco no domingo. Bom, e para quem não sabe, nós estávamos lá no evento e afirmamos a vocês que nem tudo foram flores. Muitos atletas reclamaram da falta de organização na pesagem e até mesmo no show, referente a atrasos, não cumprimentos de cronograma e etc. Muitos fãs que estavam em casa reclamaram da qualidade da live e também de certos comentários realizados por lá. Mas em geral, foi um evento muito bacana e que devido a todo o cenário de pandemia que tivemos esse ano, deve ser muito comemorado pelos atletas e entusiastas que puderam novamente competir e acompanhar um grande evento de fisiculturismo em solo nacional. Sem dúvidas, a organização do evento fez o maior esforço possível e tudo o que estava em seus poderes para que o evento fosse o melhor possível dentro das suas proporções, né rapaziada? Enfim galera, aqui vai um agradecimento especial a toda a galera da Max Titano e principalmente ao Renato Cariani que nos convidou para assistir o evento presencialmente, rapaziada. Valeu galera! Enfim boys, por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem suas opiniões sobre Holly Winkler, Shaw Roden e sobre a Muscle Contest em geral. Não só sobre os assuntos que citamos, mas se quiserem falar algo, comentem aí. Hoje nós vamos ficando por aqui, já deixa o seu like para nos ajudar na divulgação, se inscrevam no canal ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro a sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho